Que a NASA realmente tem que estudar o brasileiro Que a gente aqui com criatividade Se der um caminhão de cano de PVC Nós constrói uma máquina do tempo O cano de PVC É o Lego do brasileiro Ele constrói tudo com PVC Ventilador, cama, armário Meu amigo meu que construiu uma esposa de PVC Teve gêmeos, um chamava Tigre e o Otamanco Brasileiro, ele faz ar-condicionado com caixa de isopor Sofá com garrafa pet Bolsa com caixa de leite Imagina o que ele pode fazer quando ele tiver com dinheiro Perguntar pro brasileiro Qual é a tua especialidade Ele vai te responder Sobreviver Quanto existe fubá o brasileiro sobrevive Que a gente faz polenta Angoa baiana Angu doce Muro de angu Porta de angu Sofá de angu Se tu prender um brasileiro com 1kg de fubá numa ilha Ele constrói uma canoa de angu O brasileiro quando tá determinado ele faz galinha latir Pro brasileiro tudo pra ele é uma prova de resistência Tu acha que quando o brasileiro tá nascendo aquilo ali é choro Não é não, ele tá pedindo emprego, maluco Tu nasceu brasileiro, tu vai ser tudo O meu brasileiro que é advogado é pedreiro Médico, eletricista A dentista, marceneira Veterinário, carpinteiro E todos eles são uber nas horas vagas Então o brasileiro ele nasce na raiva, mano A primeira palavra dele é décimo terceiro Ele faz um ano de idade A mãe dá o boneco de presente pra ele Ele fica bolado e grita Boneco é o cacete, cadê o meu pis? Coisa que a gente tem que admitir Brasileiro é zoeiro Que o brasileiro ganha guerra com meme O mundo pode tá acabando O brasileiro vai sacanear Que o brasileiro perde o apocalipse Mas não perde a piada E o brasileiro ele é bravo Ele não aceita e não vai dar Porque tu nunca pode falar pro brasileiro que não vai dar Foi assim que a gente inventou o avião Ele fica bolado e te prova o contrário O quê? Não vai dar? Eu sou esmagado no transporte público E tu fala que não vai dar? Eu acordo 5 horas da manhã, vou pro trabalho Volto às 10 Eu estudo de madrugada E tu fala que não vai dar? Faço gás durar 4 meses Eu alimento minha família com o salário mínimo Eu tomo dói no almoço Eu tomo Itaipava quente E tu fala que não vai dar? Aqui é Brasil O vídeo não acabou Se você quer ver mais vídeos assim Deixe aqui o seu like Compartilhe